Amados, a gloriosa paz do Senhor a todos Ei, você pode fazer, sabe o que? Repreenda toda a ação demoníaca em o nome de Jesus na tua vida Pois, você não sabe, mas no caso pode ter feito uma curva trabalhos contra você Portanto, repreenda toda a ação demoníaca em nome de Jesus Ó Pai, ó Deus, ó Soberano Altíssimo Em nome de Jesus, eu te peço a proteção Porque eu sei que estou coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus Jesus Cristo Que morreu por mim na cruz Eu te peço a proteção, Pai Livra-me de todo o mal, em nome do meu trânsito Quem trabalha no meu trabalho Para a honra, todo acidente, todo incidente Esteja repreendido em nome de Jesus, ó Deus Protege-me na minha casa, no meu lazer Em nome de Jesus, ó Pai Eu te peço que eu esteja cada vez mais coberto pela proteção do sangue do Cordeiro de Deus Em nome de Jesus Que o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, me cubra de todo o mal De todo o laço, de todo o espírito de morte Da mortandade que assola o meio-dia Em nome de Jesus Me livra, Pai Proteja-me, Pai Em nome de Jesus Para a Tua honra Para a Tua glória Para a Tua louvor, Pai Que eu seja um instrumento usado por Ti E que o inimigo que está tentando se levantar comigo Está repreendido em nome de Jesus Cristo Para a honra, para a glória Para a louvor, para a adoração do Teu nome Amém, Deus